Oi gente, tudo bem com vocês? Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com um vídeo bem diferente e aposto que muitos de vocês aí têm a curiosidade de saber quais são os melhores ou qual é o melhor sabor de suco tangue. Vamos ter que escolher apenas um entre todos os sabores que existem. Mas os que estão aqui não são todos os que existem. Conta pra eles quantos sabores existem. São mais de 40 sabores de suco tangue que existem no mundo. Ou seja, são muitos. É no mundo ou é no Brasil? Não, eu ouvi que era no Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. A gente sabe que vem Brasil e Argentina. Não vamos falar do mundo então. Não. Então tem mais de 40 sabores de suco tangue. Isso aí. Aonde é, não vou dizer com toda certeza. Não sabemos. Porque a gente não é jornalista. Claro. É, a gente é... Provadores. Mas dos 40 a gente não poderia fazer, mas nós temos aqui... 11. Temos 11 sabores de suco tangue e procuramos alguns diferentes, bem peculiares aí pra gente descobrir e provar todos eles. Tem alguns que eu nunca tomei. E vou dizer pra vocês aí, eu duvido que vocês saem do tradicional. Eu duvido também. Vai lá no mercado, pega o quê? Uva, morango, limão. E laranja. E laranja. Pêssego de vez em quando. Manga de vez em quando. Mas agora goiaba. Maracujá. Maracujá. Maracujá, umas frutas mais... Guaraná. Guaraná. Eu duvido. É difícil. É difícil. E esse vídeo vai ser essencial pra você sair do comum. Porque nós temos uma missão aqui nesse canal. Fazer você sair da zona de... Fazer você sair da zona de conforto na tua alimentação. Fazer mudar teu cérebro. Porque o cérebro humano é uma coisa. Você encarna em uma coisa, não é quem tire. É tipo isso, galera. Vocês têm que procurar experimentar coisas diferentes e mais, assim, de coisas simples. Por exemplo, um sucutangue. É uma coisa simples pra você tomar no almoço, na janta, com algum petisco. Mas você já pensou em mudar o sabor do sucutangue? Bem isso. Né, Mar? Tem tanta cor bonita aqui, né? A gente tá com umas cores bem diferentes, tá bem colorida aqui, né? Eu, pessoalmente, nunca mudei. E eu falo por mim, né? Então, a partir de agora, desses vídeos que a gente tá fazendo, mudar esse jeito, esse pensamento e comprar coisas diferentes. E ir no embalo, trazer vocês com a gente pra provar sabores e coisas e lugares e utensílios e tudo que tiver de diferente nesse mundo. Provar, experimentar, usar, ir, visitar, conhecer. Então, a missão do canal é essa. Agora a gente tem um lema. Seja diferente pra vida, né, Mar? Sempre, nós dois sempre tendemos a ser o máximo de diferente. Tem que se inovar, galera. Quem tá na mesmice, quem vai com a massa na sombra dos outros, não se destaca e não saia do lugar. É isso aí. É aquele ditado. Prega o que se destaca, toma martelar. É isso aí, galera. Então, vamos arriscar, vamos ser mais diferentes, vamos pra tudo na vida. Não só na comida, pra tudo. Tudo. Vamos começar, então, aqui por qual sabor de sucutangue diferente, amor? Nós temos aqui 11 sabores de sucutangue diferentes. Alguns tradicional e alguns diferentes. Será que começamos pela fileira ou começamos pegando os variados? Eu acho que tem que escolher esse da frente primeiro, pra gente livrar e o pessoal enxergar o de trás. Porque aqui atrás tem mais uma remessa. É verdade. Vamos pegar o mais diferente aqui da frente, que eu acho que é goiaba. Vamos pegar o de goiaba pra nós dar um golão. Pelo menos, eu acho que aqui no sul do Brasil, as pessoas não comem tanta goiaba, igual lá pro Nordeste, lá pra cima, que eu acho que é uma fruta mais refrescante e as pessoas não acabam... É, no calor, né? Exatamente, comendo mais. Uma goiaba geladinha, assim, vai bem no calorzão, né? Top. E o suco de goiaba, como será que é? Não faço a mínima ideia. Então, vamos experimentar esse suco aqui. Tá aqui o pacotinho e a cor do suco, galera. Bonita a cor. Bonita, cor diferente, cheirosíssimo. Nossa, o cheiro é refrescante da goiaba. Exatamente. Nossa, eu adorei. Bom. Nossa, nunca tinha tomado suco da goiaba. Olha, refrescante. É refrescante, mas eu não gostei. Você não gostou? Sim. É, vai de gosto. Tem fruto que a gente não gosta. Na verdade, eu acho que é tipo assim, na minha opinião, eu acho que é uma fruta muito doce e ela tem gosto tipo de melado, assim, não sei. É, ela é um doce bem puxado pro mel, assim, bem... Bem isso. Melado mesmo, igual você disse. Melado. Não é uma fruta que me agrada. Tá geladinho, mas nossa, nós coloquei uma aguinha. Na verdade, eu achei a marca do suco tang é uma das melhores que tem aí, porque o suco, ele fica muito espumado, muito concentrado, muito saboroso e muito bom. Muito bom. É, o suco tang, pra mim, também é um dos melhores que tem. Vamos pro próximo sabor, porque a gente tem 11 pra experimentar. Tem que ser um tiro, senão o povo se enjoo aqui e larga o nosso vídeo. O próximo aqui, pelo cheiro, é pêssego. Pêssego. Nossa, eu vim aqui perto pegar, ó, já me veio. Nossa, aqui tá um... parece um difusor de aroma. Sabe aqueles difusor de ambiente? Sei. Ó. Tá um cheiro aqui, galera. E misturou todos os cheiros e tá um cheiro muito bom. A melzinha ali, ó. Nossa. Trabalhada. A situação desse dog. Tá louca, as perninhas pra cima, assim, ó. Então, vamos provar o de pêssego aqui, porque tem uns pêssego, pode ver, dependendo do suco, ele muda. Pode... Ah, mas é laranja, é suco de laranja. Não. Não, ele muda, dependendo da marca, dependendo do que você tá tomando. Uhum. Hum, é cheiroso e é gostoso. Bom, né? Não, sei o que você achou, mas eu achei bom. Delicioso, super gostoso. Muito bom. Ele é, assim, tipo um suco tradicional. Exatamente. Considera esse é do que? Eu peguei aqui agora um que puxa a mesma linha, que é de manga, que eles têm quase o mesmo gosto. Vamos provar? Você lembra do chocolate que a gente provou? O Monster, o Monster que a gente provou, Mangoloco? Monster, Mangoloco. A gente fez um vídeo aqui no canal do Monster, experimentando vários tipos de energético Monster. Vou deixar na descrição. Vão lá, porque tinha um sabor de manga. E era muito bom. Sensacional. Muito bom. O nome dele era Mangoloco. Mas tomando tudo que é louco nesse canal aqui também. Cheiro pra você ver. Cheiro de manga bem, bem, bem doce. Bem doce. Manga doce, bem doce. Mangoloco. Parece muito natural. Sabe aqui que eu noto? Que o de pêssego, o de manga e o de goiaba, parece que ele é mais consistente, mais grosso, assim, igual ao natural mesmo. Igual polpa. A mesma coisa, se tomar um suco natural, ele tem muita polpa da fruta, né amor? É igual? Como é que os caras conseguem deixar grosso com a fruta? É muito pozinho, né? Muito concentrado, né? Realmente, parece que tem a polpa da fruta no suco. Muito bom. Sensacional. Vamos pro próximo. O próximo agora, pra gente encerrar essa fileira da frente, é que esse aqui é o de laranja com mamão. Eu gosto muito desse sabor de suco, amor, que vem em dois sabores em um. Gosta. Porque ele vem em um sabor único. É verdade. Você não consegue, assim, dizer, ah, eu vou tomar um suco de laranja igual ao de laranja com mamão. Não é. Esse é bem mais leve. É? Ele já não é grosso igual ao de outras frutas. É verdade, ele é mais líquido. Um detalhe, a gente colocou a mesma, claro, a mesma, a mesma quantidade não, né? Mas o mais próximo, né? Isso, a gente encheu uma colher e colocou dentro de cada um, né amor? Isso. Então foi feita a medida certa pra não ter perigo de ficar diferente os gostos, né? Com certeza. Agora, vamos pro próximo. O próximo, amor, pode escolher qualquer um. Maracujá. Maracujá. Hum, nunca tomei. Maracujá, a gente já provou várias coisas aqui no canal do maracujá. Várias. Chocolate. 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 Vatorade. Vamos tomar. E aí, bom ou não? Bom. Ele é bem gostoso. Ele é leve e refrescante. Pra mim, eu acho que é até agora um dos melhores que eu tomei. O cheiro. Maracujá é maracujá, né? Galera, esses sucos aqui, eu vou falar pra vocês. O quê? Tá muito gostoso? Todos. Todos, né? Todos tá gostoso. Eu não esqueci o gosto do primeiro. Sério? Eu vou ter começado de novo. É, não tá bem. Ah, não. Meu, pelo, você vai ficar duas horas aqui provando tudo isso. Dei tempo que você chega num, você já esqueceu o outro. Não, mas é isso aí. Então, vamos começar em linha aqui, então? Vamos. Então, vamos para o próximo aqui, que é o de Guaraná. Guaraná com gás. É bom agora. Suco de Guaraná. Ah, verdade, suco de Guaraná me lembra uma coisa. A escola. Porque na escola é suco de merenda da escola. Nossa. Com virado. Que saudade, né? Né? Suco com bolacha. Aham. Nossa, eu vou contar um fato pra vocês, que vocês vão dar risada agora. Na escola, nós sempre se reunia com os piá no saguão da escola, lá no cantinho, e fazia a rodinha dos piá. Os piá vão estar assistindo esses vídeos que meus amigos vão lembrar. E um outro companheiro nosso pegou um prato de sopa muito cheio e quente. Aqueles pratinhos eram de alumínio quente. E ele vindo assim, ó. Se ele virasse um pouquinho pra cá, a sopa caía. Um pouquinho pra lá, a sopa caía. Porque se for miado, ele tem que encher o prato na escola pra não precisar ir repetir, né? Ah, meu Deus. E ele vindo, vindo, veio um outro amigo meu por trás e abaixou as calças. E aquele tchau que o prato se deixou pra quente na mão. A vermelha, eu garanto. Nossa. Não tirou a cueca. Só abaixou a calça, assim. A camiseta era comprida, mas apareceu lá. E ele não sabia se eu largava o prato, se ele colocava o prato na mesa, se ele tomava aquela sopa tudo aqui pra poder erguer as calças. Não adianta. Ah, pronta. O de Guaraná, eu acho, assim, que é uma coisa sensacional, galera. Uma coisa mais natural, né? A gente sabe que refri não faz muito bem, mas nós não conseguimos se desligar. Quem sabe um dia a gente faz um desafio aqui, ficar 30 dias sem refri. Qual que é esse, amor? Ah, esse aqui é o da abacaxi, amor. Esse aqui é o da abacaxi, galera. Muito bom. Eles são bem cheirosos, sussurro. Abacaxi você gosta, né? Eu sou suspeita a falar que é um sabor preferido. Agora vem o de morango. Pelo jeito, sem eu olhar, aqui é morango. Morango tangos. Nossa, morango é bom. Suco de morango, pra mim, é um dos melhores. Morango, laranja, limão, pra mim, é um dos melhores sucos que tem. Uva, galera. Vamos pro de uva. Uva é tradicionalíssimo. Uva é um titular na escala de 10 pessoas, 7 compram uva, eu acho. É verdade. Eu também acho. Eu amo uva. E também é o que mais a gente gosta mesmo. Tá ficando com o bigodinho, então vamos provar suco. É chato. Na escala de 1 a 10, aí eu acho que 5 ou 7 pessoas compram de uva. Limão é... Me lembra muito, sim, que é a limonada que você espreme do pé, assim, né? Muito bom, né? Parece muito. E ele é muito refrescante. Muito bom. Antigamente a gente tomava muito dessas limonadas. Não tinha dinheiro pra comprar refri. Ou o refri, assim, era, vamos dizer, uma coisa superflua, né? Hoje já é mais natural, né? E geralmente o pai, a mãe, a avó, todo mundo tinha de mão no pé, né? Puxa, dá repito, é muito bom. É muito bom. Agora eu vou pro último, o mais tradicional de todos. O último suco de laranja. Eu acho que é de 10 pra 10. É, esse aí, de cada 10, 9 compram. Ah, eu acho que é 10. É 10, né? 10. A laranja é uma das frutas mais apreciadas pelo povo brasileiro, né? Eu acho que é. Todo mundo ama suco de laranja. Natural, né? Você é fã também. Nossa, amo. Muito bom. Mas então, amor, diz aí pra nós, dos 11 sabores de tang que a gente pegou pra provar nesse vídeo, qual é o mais preferido teu? Tá, então o meu preferido, vou sair do comum, que eu gostei muito, foi de maracujá. Maracujá, maracujá é bom. Eu, pra mim, sair do diferente, eu vou ficar com o de goiaba. Goiaba, amor. Goiaba. Ah, deve ter em tudo, né? Ah, sei lá. Deve ter em tudo quanto é gosto, tipo, e variedades, e turbulências. Mas então é isso, galera. Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo provando tang. A gente provou aqui diversos sabores de tang. Vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar um comentário sobre os nossos vídeos. Deixa o like, compartilha com alguém esse vídeo aí, mostra pra alguém, manda pra alguém no zap aí. Pede pra se inscrever. Se inscreve no nosso canal, que tá sempre saindo vídeo legal pra vocês, e em breve tem muito mais novidades nesse canal. Não perde nenhum vídeo, ativa o sininho aí, que as notificações chegam melhor pra vocês. É isso aí, galera, e até a próxima. Valeu, galera.